Fala meus futuros aprovados no Enseja. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Tiago Araújo, teu professor de matemática e quem vai te acompanhar até a tua certificação no ensino fundamental ou no médio. E turma, olha só, para você que está acompanhando essa playlist aqui completa e um intensivo para o Enseja, clica aqui na playlist e assiste a primeira aula, tá? Se já assistiu, vamos continuar nessa aqui que a gente vai falar sobre números naturais e como resolver problemas que envolvem operações com números naturais. Aqueles probleminhas que você tem que interpretar, descobrir o que é para fazer e fazer continhas básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tiago, isso cai no Enseja? Cai. Tanto no fundamental quanto no médio. E vocês vão ver que isso cai bastante, né? Toda prova cai uma questão dessa de problema. Para você fazer a organização, a interpretação e descobrir um valor que a questão pede, beleza? Está afim de aprender isso? Então vem comigo. Mas antes disso, te inscreve no canal aí embaixo, não custa nada você me ajudar. E também, turma, dá aquela clicada no joinha, deixa esse gostei para mim e compartilha com mais um amigo teu para ajudar ele também a ser aprovado no Enseja, tá? Então bora lá, primeira questão. A primeira questãozinha do Enseja 2017. E aí, para você que já me conhece, vamos começar lendo a questão por onde? Pelo comando. Tiago, aonde é o comando da questão? No final dela. Geralmente, a última frase da questão. Então olha o que a última frase fala. Fala assim, ó. Se a pessoa aceitar o financiamento oferecido por essa financeira, quanto ela pagará a mais por suas dívidas atuais? Então olha só, eu já sei o que a questão quer. Qual é a pergunta da questão? Quanto ela, a pessoa, né, pagará a mais por suas dívidas atuais? Então eu tenho que descobrir quanto ela deve atualmente e qual é o financiamento oferecido. Isso está muito claro. Outra coisa muito clara para mim é o seguinte. A expressão a mais. Turma, entenda que sempre que eu quiser saber quanto a mais, eu vou ter que fazer uma subtração. Puxa uma setinha no teu caderno e coloca assim, ó. Subtração. Sempre que aparecer a palavrinha, a expressão a mais, é subtração. Por exemplo, eu tenho 33 anos. 33 anos. A minha esposa tem 21 anos. Se ela tem 21 anos e eu quero saber quantos anos a mais eu tenho em relação à minha esposa, eu vou ter que subtrair a minha idade pela dela. E aí, 31 menos 21, ou melhor, 33 menos 21, são 12 anos. Ou seja, sempre que eu quiser perguntar quanto a mais eu subtraio, grava isso. Vai te ajudar na prova, tá? Então, bora lá, ó. Uma pessoa tem duas dívidas parceladas. Beleza. Uma no valor de 150 reais mensais, faltando quantas parcelas? 30 parcelas. Então, 30 de 150. Para quitar. E a outra no valor de 120 reais mensais, faltando 15 parcelas para quitar. Uma financeira, ao entrar em contato com essa pessoa, propõe-lhe quitar as duas dívidas se ela fizer um financiamento pagando parcelas de... 48 parcelas de 200 reais e recebendo, né? Outra palavrinha, né? Receber. É aumentar, é somar, é ganhar, tá? Receber é ganhar. De retorno, um valor de 1.500 reais. Perfeito? Tudo tranquilo até aqui. Aí vem a pergunta, se a pessoa aceitar esse financiamento, quanto ela pagará a mais? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar por aqui, ó. Primeira coisinha, vamos começar pelo financiamento. Tá? Financiamento. Turma, no financiamento é muito claro. O que é para fazer no financiamento? Ora, ele está propondo o quê? 48 parcelas, 48 parcelas de 200 reais. Turma, parcelas quer dizer 48 vezes. Então, 48 vezes 200 reais. Beleza. Só que você vai pagar 48 vezes de 200 reais, só que ele vai ganhar ainda, essa pessoa vai ganhar 1.500 reais. Então, do que ela vai pagar, você tem que tirar esses 1.500. Ora, vamos supor, eu te pedi 10 reais emprestado. Eu tenho que te pagar 10 reais. Só que tu me deu 10 reais e mais 5 reais de brinde. Ou seja, com esses 5 reais, eu guardo esses 5 reais, arrumo mais 5 e te pago. Então, aquilo que eu ganho de brinde, entre aspas, eu não preciso pagar, então eu tenho que tirar. Então, eu vou ter que tirar esses 1.500 reais que eu estou ganhando aí, que a financeira está me dando. Que na verdade, eu não estou ganhando, né? Você está pagando juros e aí a financeira sim está ganhando em cima de você. Beleza, agora é fazer conta. Turma, sempre que eu multiplico qualquer número terminado em zero, você esquece esses zeros, não coloca eles e vai ficar 48 vezes 2. Quando você multiplicar 48 vezes 2, você vai encontrar 96. Perfeito? Aí, Thiago, e aqueles dois zeros? Agora você coloca. Então, vai dar 9.600. Isso, menos 1.500. E quando eu fizer menos 1.500, ora, 600 menos 500 dá 100. 9.000 menos 1.000 dá 8.000. Então, vai dar 8.100. O que é esse 8.100? É o financiamento, é o que você vai pagar. Agora, quanto é a tua dívida? Vamos lá. Como é que eu faço agora para calcular a dívida? Dívida. Então, turma, a dívida fica fácil. Por que ela fica fácil? Porque a questão disse que eu tenho 30 parcelas, olha só, 30 parcelas de R$150,00. Então, 30 parcelas é vezes R$150,00. Mais uma dívida de 15 parcelas de quanto? De R$120,00. Então, vai ficar mais 15 vezes R$120,00. Isso aqui vai dar quanto? Vamos tentar utilizar também a mesma inteligência. Turma, números terminados em zero. O que eu faço? Esqueço o zero, tá? Então, vai ficar 3 vezes 15. 3 vezes 15, eu já sei memorizado que é 45. Então, vai ficar 45, bota os dois zeros que eu deixei de lado. Beleza? Então, está aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Turma, eu vou deixar esse zero de lado. Vou fazer 15 vezes 12. Turma, se eu fizesse 15 vezes 10, dá 150. Mas é 12, tem duas vezes mais. Então, vai ficar o quê? 150 mais 15, mais 15, que dá quanto? 180. Então, aqui é 180. Mas tem aquele zero que eu deixei de lado. Beleza. observa que aqui eu estou somando. Então, vai ficar 4.500 mais 1.800. 4.000 mais 1.000 dá 5.000. 500 mais 1.800 dá 1.300. 1.300 mais 5.000 dá quanto? 1.300 mais 5.000 vai dar 6.300. Beleza. E isso é o quê? A minha dívida. A pergunta não é quanto há mais? Como é que eu preciso fazer para descobrir quanto há mais? Subtrair o maior pelo menor. Então, eu vou pegar o financiamento que é 8.100 e vou subtrair os 6.300 que é da minha dívida. Observa que eu vou ter que pagar a mais, tá? Por isso que eu vou subtrair. Quanto há mais? Subtrai. E quando eu for fazer isso, olha o que vai acontecer. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Turma, 1 menos 3 dá? Não. Você faz o quê? Vai aqui no 8, tira 1, o 8 fica 7. Aqui que tem 1, o 1 que veio cola nele e fica quanto? 11. 11 menos 3 dá quanto? 8. 7 menos 6 dá o quê? 1. Então, eu vou pagar a mais quanto? 1.800 reais. É a minha resposta. Ok? E isso está em qual opção? Letra A de A. Estou ficando feira e vou ganhar meu certificado. Então, turma, olha só que uma questão. quanta coisa a gente consegue aprender, né? Resolver equações simples, saber o que fazer quando aparece quanto a mais, saber o que fazer quando aparece receber, que é somar, que é ganhar. Então, muito cuidado com essas coisas. E essas palavras te dão pistas do que você vai fazer. Então, vai anotando todas essas dicas, tá? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. E, turma, lembrando o seguinte, ó. Ofereço muito material gratuito, aqui tem vídeo, aula pra caramba, tudo com a intenção de ajudar vocês. Mas se você quiser um curso completo, né, com 32 conteúdos aí que mais caem no Enseja, com um resumo teórico em vídeo, com 240 questões de prova anteriores do Enseja, todas respondidas por mim, no detalhe, na descrição, no primeiro link da descrição, você vai aí embaixo, clica, e você vai estar conhecendo o meu curso. E vai ser um prazer te esperar lá já na primeira aula, tá? Então, vamos lá. Mas, continuando por aqui também, a gente já vai para a segunda questão. Turma, na segunda questão, a mesma coisa. A gente vai logo lá embaixo, vai ver o quê? Ah, o comando da questão. O que a questão está querendo, ok? Fica mais fácil. Então, bora lá, ó. Para assegurar que seu orçamento não seja ultrapassado. Então, eu não quero que ultrapasse o meu orçamento. Beleza. O valor máximo, então, se é o valor máximo, eu quero o valor maior possível. Em real, que o turista pode gastar diariamente com alimentação? Então, olha só, gastar diariamente com alimentação. Presta atenção. Durante a hospedagem, quando? Em 2014. É. Então, eu já sei o que fazer. Eu sei o seguinte, eu quero que não ultrapasse o meu orçamento. Qual é o valor máximo que eu posso gastar sem passar do meu orçamento? Em quê? Diariamente com alimentação em 2014. Então, bora agora, no texto, ver as informações e resolver. Então, bora lá. Observe que ele começa a questão já falando em 2013, né? Então, ele vai dar uma referência de 2013. Mas eu quero saber em 2014. O preço da diária em um determinado hotel era de 310 reais. Beleza. Em 2014, o valor da diária nesse mesmo hotel subiu para 350 reais. Beleza. O turista que se hospedou nesse hotel por 5 dias, então ele se hospedou por 5 dias, em 2013, pretende agora, em 2014, fazer o quê? Hospedar-se por 6 dias. Então, ele se hospedou por 5 dias e quer se hospedar agora por 6 dias. Ele possui, em 2014, a mesma quantia em dinheiro que possuía em 2013. Então, eu preciso descobrir quanto ele tinha em 2013 para eu saber quanto é que ele tem em 2014. Para gastar com hospedagem e alimentação. Sabe-se que, em 2013, então em 2013, ele gastou mil reais com a alimentação durante aquela hospedagem. Beleza. Então, agora vamos fazer o quê? Fazer o que ele está querendo. O que ele está querendo? Não me lembro mais, Thiago. Bora lá, ó. Para assegurar que esse orçamento não seja ultrapassado o valor máximo aproximado em real que o turista pode gastar diariamente com a alimentação durante a hospedagem em 2014 é... Turma, eu sei quanto ele gastou em 2014? Não. Mas eu sei que ele gastou a mesma quantia que em 2013. E eu sei também muita coisa, ó. Eu sei o seguinte, que a diária em 2013 é 310. Sei que ele passou 5 dias lá. e sei que além das diárias ele gastou R$1.000 com a alimentação. Então, olha o que eu vou fazer em 2013. Ele gastou quanto? É isso que eu vou fazer. Na hora que eu descobrir quanto ele gastou em 2013 automaticamente eu vou descobrir quanto ele gastou em 2014. Então, bora lá. Turma, ele teve 5 diárias. Cada diária ele pagou R$310. Então, foi 5 vezes R$310. Beleza. Mais R$1.000 de alimentação. Então, observa, turma, que eu tenho R$310 de diária e R$1.000 de alimentação. Pronto. Resolvi meu problema. Turma, quanto é que é 5 vezes R$310? Ó, a mesma coisa da primeira questão. Esquece o zero. 5 vezes 31. Turma, 5 vezes 30 dá 150. 5 vezes 1 dá 5. Então, fica 155. Então, vamos lá. 155. E eu boto o zero que eu deixei de lado. Esse 155 eu vou somar mais mil. Ou melhor, desculpa, esse 1550 eu vou somar mais mil. Isso aqui vai me dar quanto? Opa, deixa eu só apagar isso aqui. Borrachinha, tá? Pronto. Mil mais mil dá 2.550. Isso aqui foi o total que ele gastou em 2013, com diária e alimentação. Beleza. Tiago, e agora em 2014? Em 2014. Turma, em 2014 ele vai gastar vamos lá, em 2014 ele vai gastar 6 diárias e essas diárias custam 350 reais. Eu sei quanto ele gastou com alimentação? Não, tá? Mas eu sei que o valor que ele gastou total também foi de 2.550 porque foi o mesmo de 2013. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir quanto é que ele gastou com diárias. Diárias. Foram 6 diárias de 350. Então, bora lá, ó. Isso aqui, turma, é só diária, tá? Turma, vamos lá de novo. Esquece esse zero. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vamos lá, ó. 6 vezes 30 dá 180, tá? 6 vezes 30 dá 180. 6 vezes 5 dá 30. 180 com 30 dá 210. Então, vai ficar 210 e bota o zero. Então, ele gastou 2.100 reais só com o quê? Só com diária, tá? Só com diária. Agora, como é que eu faço para descobrir quanto ele gastou com alimentação? Ora, é só saber quanto é que está faltando para o total do dinheiro. Quanto a mais eu ainda tenho? Ah, Thiago, quanto a mais eu subtraio? Pronto. Então, eu vou pegar o valor que ele tem em total, que é o mesmo de 2013, e vou tirar o que ele gastou com o quê? Com diárias. E quando eu fizer isso, eu descubro quanto tem para a alimentação em 2014. Então, em 2014, quanto é que ele ainda tem para a alimentação? Basta fazer o quê? Subtrair. Então, a gente vai fazer 2.550 menos 2.100, que dá para fazer de cabeça, né? Thiago, eu sei fazer de cabeça. Preciso fazer continha? Não, basta fazer direto. Faça de cabeça mesmo. Quanto mais de cabeça você fizer, mais rápido você é e mais fácil fica, tá? Então, arrocha aí. Beleza? Então, bora lá. Sempre que possível, eu vou tentar fazer umas continhas para ajudar quem não sabe fazer. Mas também, eu vou fazer algumas de cabeça para tentar fazer o que vocês se interessem também em fazer de cabeça, tá? Então, bora lá. Quando a gente fala de cabeça, mentalmente, né? Porque de cabeça fica mais fácil de falar. Então, bora lá. 0 menos 0 dá 0, 5 menos 0 dá 5, 5 menos 1 dá 4, e 2 menos 2 dá 0. Pronto. Então, quer dizer que com a alimentação ele gastou, ele vai gastar, sei lá como é que é a parada aqui, 450 reais. E isso está onde? Letra A, A, B, C, O, D. Calma. Turma, Thiago, tu errou. Não tem opção. Calma. Olha só, 450 reais foi uma com alimentação total. Olha a pegadinha. Bem aqui o cara se desespera. Ai, meu Deus, eu não tenho resposta. Epa, tem resposta. Quantos dias ele ficou lá? Não foi 6? Então, você vai pegar os 450 reais e vai dividir pelos 6 dias, porque a pergunta, turma, é diariamente, não total. Cuidado, tá? Turma, 45 dividido por 6 dá 7, né? 7 vezes 6 dá 42. 42 para 45 faltam 3. Baixo 0. 30 por 6 dá 5. 5 vezes 6 30 para 30 nada. Agora sim. Quer dizer o quê? Que ele gastou diariamente 75 reais. Letra letra B de ir embora buscar esse certificado e ir embora continuar assistindo as aulas aqui compartilhando para você me ajudar também. Turma, não tem mistério. Toda semana aula nova aqui do intensivo para o enseja. Até chegar o dia da tua prova a gente vai ter feito muita coisa e eu vou ter te dado muitas dicas, tá? Para quem é novo por aqui, vou lá te adiantando, eu não resolvo simplesmente as questões. Aqui não é um canal onde você vai ver eu resolvendo questões simplesmente. Não. Você vai aprender muita coisa, vai aprender conteúdo, dicas nas minhas resoluções. Então, eu demoro um pouco mais para poder te ensinar muita coisa. Eu não quero só te mostrar, eu não quero só que você veja eu resolvendo. Isso não é interessante. Interessante é você aprender o conteúdo nessa resolução, tudo bem? E outra coisa importante, tenta fazer sempre primeiro sozinho. Aperta a pause no vídeo, tenta fazer e aí depois você me acompanha. Essa é a dica melhor, tá? E para finalizar, sempre fazendo três questões, tá? De cada conteúdo, eu tenho aqui a questãozinha, a terceira questão, uma questão bem recente, né? Do último enseja do ensino médio. Que fala assim, vamos lá, começando por baixo, fala assim, a produção brasileira de café em milhão, então ele quer em milhão de quilogramas, isso é importante saber. Segundo essa estimativa foi de, turma, ele quer saber a produção de café. Essas respostas estão o quê? Em milhão, ou seja, letra A, 107 milhões, letra B, 282 milhões. Então você não vai encher de zeros o teu resultado, você vai usar a palavra milhão. Então bora lá, ó. E aí, Thiago, mas eu não entendo muito bem milhão. Ora, basta você clicar aqui que vai aparecer no card, é aqui, não, é em cima de mim, aqui em cima de mim, vai aparecer no card a primeira aula onde eu ensinei como você resolver problemas que aparecem a palavra milhão, milhão e bilhão, tá? Então assiste essa aula aí que você vai aprender. Turma, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, a produção brasileira de café no segundo semestre de 2014 foi estimada em 47 milhões de sacas de 70 kg cada. Turma, ele quer saber o quê? Qual foi a produção brasileira em milhão de quilogramas? Só que ele falou o quê? 47 milhões de sacas e cada saca dessa tem quantos quilos? 60 quilos. Ora, se eu tenho 47 milhões de sacas e cada saca vale 60 quilos, pra eu saber quantos quilos no total eu tenho, basta eu pegar 47 milhões e multiplicar por 60. Cuidado pra você não querer fazer regra de três simples, tá? Não precisa, é só multiplicar direto. Então, olha o que que vai acontecer aqui, ó. Você tem 47 o quê? Milhões. Beleza? E aí você vai multiplicar por quanto? Por 60 quilogramas. O que que eu vou te indicar a fazer? Essa palavra milhões, você vai guardar ela, esquece dela e eu vou multiplicar 47 vezes 60. Só 47 vezes 60. A palavra milhões guarda. Lembra que a minha resposta é em milhões, guarda ela. Lembra que esse zero eu não uso, deixa ele pra depois e aí eu vou fazer o quê? 47 vezes 6. Então, bora lá, ó. 6 vezes 7 dá 42, vai 4. Eu gosto de botar o número lá em cima. 6 vezes 4 dá quanto? 24 com 4 que foi dá 28, 282. Só que eu tenho o quê? Eu tenho um zero que eu não coloquei. Vou colocar ele aqui, ó. Olha o que que vai acontecer. Quando eu multipliquei 47 por 60, vai dar quanto? Botando zero aqui, Tá aqui ele, 2.820. O quê? Turma, lembra da palavrinha milhões? Eu tenho que botar ela de volta. Então, 2.820 milhões de quê? De quilogramas. De KG, né? De quilogramas. Então, turma, preste atenção. Não usei a palavra milhões, só apenas os números. Não usei o zero, encontrei 282. Agora, cuidado, tá? Porque bem aqui na letra B tem 282. Só que eu não posso esquecer de botar o zero. Essa opção é a opção do inimigo, mas Jeová não vai deixar você marcar essa opção de jeito nenhum, tá? E aí botou o zero, então dá 2.820, o quê? Milhões, não esquece da palavra milhões. Apesar de que nas opções não tem, mas o texto fala milhão. Então, você vai buscar 2.820, milhões, não tem a palavra milhões, mas tem o quê? 2.820 na letra D de deu certo, vai dar tudo certo na tua conquista do teu certificado. Basta você me acompanhar. E turma, outra dica importante, se você começar a estudar comigo, fecha comigo e vai até o final comigo. Por quê? Porque a gente vai evoluindo um conteúdo atrás do outro. Se você gosta mais de um outro professor, fecha com ele e vai até o final. Se você ficar pulando de galho em galho, assiste uma aula aqui, uma aula aqui, você não vai conseguir se organizar, porque eu sigo um padrão, outros professores seguem outro padrão, então é bom você fechar com alguém. Então, se eu sou aquela professor que mais te agrada, que mais faz você entender, fecha comigo. Se você assistiu minhas aulas, não entendeu, procura alguém que você entenda, é assim que funciona, tá? Essa é a dica, importante é fechar com alguém e seguir o planejamento. A não ser que esse professor, esse canal, seja o que for, não segue um cronograma de postagem, mas quando segue, olha, essa aqui é a aula 2 desse intensivo, então eu tô seguindo a ordem, desde o mais simples até o mais difícil, beleza? Então se você não se inscreveu no canal ainda, te inscreve, deixa o joinha e coloca nos comentários de qual cidade você tá me assistindo, tá? De qual cidade, de qual estado pra eu te conhecer melhor. Galera, valeu, um forte abraço, tamo junto, bora garantir esse certificado, valeu e fui! Tchau!